Auditor Internacional Austrália visita a fatem fábrica aqua fresca, rodear a reprodução, não é garante qualidade, beto e padrão internacional, nebe-halau e a beduco, aldeia Turleu, Sucutíbar, município de Luqueça, sexta-feira-semana. External Auditor e entrevista ATD, objetivo, se ralo audit ne, atuar a qualidade de produção, babê-referê. Auditor Nemos reforça cada tínio, ralo audit da produção aqua fresca, não é belgarante segurança e rango no bebida se é Timor-Leste. Yes, I'll start with the second one first, HACCP. HACCP is a systematic method of identifying and controlling food safety risks. The food safety risks fall into the categories of microbiological, physical and chemical and so it's a, HACCP is a systematic method of identifying those hazards and putting in control measures to ensure that the food is safe or the drinking water is safe. The other system that aqua fresca is certified to is ISO 9001. That supports the HACCP certification. It's a management system standard that assists the company to meet regulatory requirements, so the regulations and it puts a focus on the customer so that the business produces, consistently produces a product that meets the customer's requirements. Well, I would answer that by saying firstly, it is not compulsory, it's a voluntary undertaking by the company. So the company sees it as important and it is important to demonstrate to the customer that the product is safe and that it is a customer focused program. Diretor Aquafresca agradece para o Auditor Internacional que cada tindam hallo audit para a produção de aqua fresca, no rencata que a aqua fresca se atura qualidade internacional. INDIs aumos contente-los. E está timor, belheita qualidade mais internacional. Minha reza, foba, South East Asia, aumos temor, aumos contente-los. Tamba belheita-lhe aumos internacional qualidade de certificado. For rua nene. Aumos bafale, aumos indonesia, Entretanto, o Auditor Internacional Austrália, Maitimor-Leste, durante o Lourão Lima, não se hala observação da produção aqua fresca e abeduco. Enquanto o trabalhador do serviço e da empresa aqua fresca, Ramoto Crijun Ida Resim, esse número é a reprodução de Ramoto Clima Nulo Resimcia, feito de Ramoto Clima Nulo Resimcia.